Muita atenção na estrada. Todo mundo muito atento no carro. Opa, o que é aquilo? Perdemos as copilotas. As aéreo, vocês dormiram. Viu outra viruta ali? Nosso super GPS que já salvou a nossa vida aí algumas vezes. Aí, dá pra tu ver a velocidade, tá? Então, Sergião, mostra se esse carro ele anda. Só que não vale o velocímetro quanto dá. Só que a gente não vai poder mostrar isso pras nossas mães. Tá bom, né? Temos um caminhão à frente, acho que não vai ter muito jeito. Ele freia também? Há pouco, né? Freia pra caralho. Freia pra caralho.